Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Esse é o Kitneter aqui. E olha só, como é que fala o nome dele? Sinkevich. 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 A gente conversou, teve uma vez um papo lá no FIC, foi bem maneiro. Nós amamos Belo Horizonte. E daí ele descobriu o nome. Então, com muita tinta dourada na capa, a gente pode dizer, como o Liber disse anteriormente quando estava gravando e não estava. O primeiro take que não valeu. Alguém não apertou direito o botão. Mas enfim, o resumo disso aqui é o seguinte, a arte é do Sinkevich, compre. Simples. Acabou. Simples. Se o cara desenhou, vale a pena comprar. Nem importa. Olha essa página aqui, gente. Tipo, tudo bem, é só um avião, mas cara, olha o espaço, como ele trabalha, como ele compõe a página. Eu não sei se ele... O cara é meio gênio, né? Ele deixava o... Cara, eu adoro a arte final dele. Coloca aqui, ó. Como é que o cara faz... Eu me pergunto isso. Como é que ele faz isso no gibi mensal, cara? Eu acho que tinha que ter e não tem algum diário de borda do cara. O cara não pode fazer esse tipo de coisa aqui tão rápido, cara. Porque ele elabora. Porque isso aqui é mensal. Era gibi mensal. Tanto que ele não aguentou muito tempo, né? Eu acho que ele aguentou... Quantas edições tem aqui? Bicho, eu não faço ideia. Ah, o livro inteiro não é dele. O livro inteiro não é dele. Mas ele faz... Mas ele tem 12 da primeira, eu acho. Pera. Ah, não, aqui atrás tem, cara. Ó. De 26 a 34 dá 9. Não, dá 8, né? 8 e 8, 16. Ele fez 12 edições, eu acho. Esse livro aqui, ele tem 200 e... 240 páginas. 200 páginas e 150 são do Bilsen Kevitt. É. Mas eu acho que ele fez 12 edições. O Bilsen Kevitt fez 12 edições. E um ano trabalhando nesse nível, mensalmente, cara. Ou ele se planejou muito bem, e vai saber o quão metódico o cara é. Ou, né, às vezes ganhou muito dinheiro também, então, não fez mais nada a fazer isso, né? O que eu me lembro, o pessoal reclamava da arte dele. Olha só, o pessoal, o que, cara. O pessoal reclamava da arte dele, assim. Porque era uma coisa fora do comum, assim, né? É, talvez pra época, coisa assim... E daí tem umas coisas assim, ó. Ah, o cara... Eu lembro quando eu era criança, que eu lia, e eu pensava umas coisas assim. Pô, mas esse cara aqui tá dizendo errado, ninguém tem uma cabeça assim. Né? Mas, assim, eu era criança, né? Eu tinha 11, 12 anos. E não conhecia o nisso, o nisso eu tenho uma cabeça assim. Lógico. É... Então, talvez seja isso, cara, que a galera não curta, mas... Eu não sei se não curte. É que era uma outra época, né? Hoje em dia mesmo, eu tenho minhas... Mas, enfim... Achei. Oi. Aqui, ó. O Legião, por exemplo, que tá na capa, ó a cabeça dele. Ninguém tem uma cabeça dessas. Né? É, mas o lance... Então, é... Mas, assim, o que eu penso é que a gente... Ninguém usa calças assim. É. É que a gente era o mais novo, né? You can touch it. Ele usava, né? Esqueci o nome dele. Mas, enfim. A questão é que o cara desenha pra caralho, mas a história em si mesmo, a história, não é exatamente um primor também, né? Vamos combinar que é a arte, né? Eu vou deixar você destruir a história, mas eu só queria fazer um comentário que eu achei interessante e que eu nunca tinha percebido. O Cristo Aremonte, ele é verborrágico. Ele coloca muito texto. Mas eu nunca tinha pensado que, por exemplo, tem uma sequência aqui logo no começo que a Moira vai receber e daí ele escreve Seus olhos procuram um rosto em particular, Sam Cassidy, que como Banshee já foi um dos alicerces da equipe de super-heróis que Xavier fundou, os fabulosos X-Men, e que seu coração palpita e seu coração palpita quando ela encontra. Calma. Primeiro que aqui, esse texto todo que eu te vi segue a máxima do Stan Lee, que é Todo gibi é o primeiro gibi de alguém. Pode ser, né? O primeiro gibi de alguém. Alguém vai pegar esse... E daí toda a frase ele tem que contextualizar, que é um troço que cansa pra nós que acompanhamos o quadrinho, porque o tempo todo eles estão lembrando que o Banshee fez parte da equipe dos X-Men, que é uma equipe de super-heróis. Que a Moira é apaixonada por ele. Mas, por outro lado, tem uma coisa que você não vê no desenho, que na composição aqui você não vê, que é justamente essa... Por exemplo, tá aqui o pessoal descendo do avião e tal, e esse texto que eu li, ele tá aqui no topo. E você não vê esse detalhe que eu acho bacana, que é ela dizendo que ela procura um Sean Cassidy, que o coração dela acelera. Se não tivesse toda a verborragia dele contextualizando o que é o Banshee e tal... Não teria como saber. Cara, ia ficar bacana, porque ele tá dando uma informação que o desenho não tá passando, que a gente não tá vendo. Ah, isso é bom. Então é um comentário, então isso é um negócio que eu achei maneiro, assim, do Chris Claremont. Junto com o... Que daí o que é? Você tá tendo as imagens, você tá acompanhando, só que daí o narrador, em vez de ele inventar um cara que tá contando a história, é um cara que começa a fazer uns comentários que ajudam você a construir e criar uma empatia maior. Então, ponto para a Chris Claremont. Pode destruir. Não, então... Não, não. O jeito que ele narra é legal. E o primeiro, eu acho melhor. O primeiro que tem o urso lá, eu acho mais bacana. Por alguma razão, eu consigo me preocupar com os personagens no primeiro e não consigo... Nesse primeiro aqui. E eu não consigo me preocupar tanto com eles no segundo. Talvez seja porque ele desmantela a equipe, então aqui é... É um pedaço só dos novos mutantes e daí na outra historinha é o outro pedaço. É... Ou é porque a história é bem fraca. Porque tem um negócio que não dá, cara. O professor Xavier, supostamente, é o maior telepata do mundo. Sim. Supostamente ele sabe de tudo. Sim. Então ele vai falar com o menino que tá tendo um xiliquinho. que é esquizofrênico e tem múltiplas personalidades. Mas até então ele não sabe o que ele é isso. É um menino que é filho dele, por que senão? Ele não descobriu que era filho dele. É difícil, né? Não. Não faz sentido ele descobrir olhando pro piano, mas ele devia ter olhado pra Moira e ter descoberto, né? A Moira não, é uma outra mulher. É uma outra, né, Moira? Ah, não é a Moira a mãe do... Não. É uma outra mulher. Aí você fica pensando... Não... Mas sim. Não, mas tudo bem. Tudo bem. E daí, assim, aquela coisa que também me incomoda um pouco e que não tem nesse aí. Nossa, ele é o meu maior inimigo. Ele é o mais difícil telepata. Todo mundo que cruza o caminho do professor Xavier é o maior telepata do mundo. Ele não consegue encontrar um telepata meia boca e ele vai lá. Não, chega. Não, todos é o maior telepata do mundo. Se for pegar todos os inimigos do professor Xavier, todos são o maior telepata do mundo. a mãe de Ná é o maior telepata do mundo. E ele dá conta de todo mundo. Veja como ele é foda. É, sei lá. Mas enfim. Mas a história é legal. Ela é bacana. Mas eu acho que se você tirar... Por que eu percebi isso? Porque quando tira a arte... Tem uma coisa que eu tô com a impressão que a arte do Bill Sinkiewicz aí não tá tão boa quanto a no primeiro, hein? Também acho que não. Mas também, porra... Bill Sinkiewicz, assim... Não, é maneiro, mas não tá tão... Sei lá, cara. Não sei se é assim... Porque esse aí não é o cara. Esse aí é o Leiloa. Isso. Mas aí, cara, eu não sei, cara. Eu tenho uma impressão assim que... É. No primeiro, parece que ele usava mais. Usava mais hachura. Não, mas eu acho que ele não tinha tempo, né, bicho? Porra, fazer isso aqui mensalmente, cara... Ele... E fazia as capas. E fazia as capas também. Então, assim... É legal. Vale a pena. É bacana. Mas... Não é a arte inteira do cara. E... Cara, ele não é tão bacana. E, assim, tem aquele esquema que aparece... Bom, agora a zona de spoilers. Posso falar os spoilers? Ah, ainda não é? Tá, tudo bem. Pode falar os spoilers. É verdade. Não, mas todo mundo sabe que o Legião é filho do Xavier, né? Você tá no filme, tá no seriado da TV. Então, porque tem a série da TV... Gente, a série do Legião é foda. Assista. É legal? Só os dois últimos... Os dois últimos episódios eu achei uma bosta. Tá. Mas eu tô falando da primeira temporada que a segunda eu não vi. Mas a primeira temporada escama é uma das melhores coisas de super-herói... Cara, ele faz as séries do Netflix e da Marvel parecer... Olha... Porque, tipo, ele é esperto, ele tem uma edição louca e ele brinca com essa coisa que o... Tô falando da série da TV, não do outro TV. Ele brinca com essa coisa que o P.A. ele é um puta manipulador de realidade... Claro. Só que ele é esquizofrênico. Uhum. E daí tem uma hora que a guria chega pra ele e fala Não, mas você não é esquizofrênico. Você realmente muda a realidade. E daí vai, a história continua e em um determinado momento o cara pergunta Como que você sabe que ele não é esquizofrênico? E, tipo, a história toda, a edição da série é feita pela percepção dele. Então a tua percepção de realidade fica toda embaranada, você vê os olhos pela do Legião. E o Legião é bem diferente daí, porque eles não dizem, eles insinuam, não falam quem que é o pai dele, mas a gente que lê o Gibi sabe que eu chamo ele. E daí tipo assim, aparecem outros mutantes e tal, mas o modo como eles conduzem, o modo como eles contam a história, a direção de arte daquilo escama. Tá bom, verei. É de chorar, velho, é muito bom. Verei. E tem no Netflix. Verei então, mais ainda. Na verdade, apesar da arte do bom e velho Gil, eu acho que a série é muito melhor que o Gibi. Pronto, falei. Tá bom. Então, mas é que aqui tem um problemaço. Fala do problemaço. Pode dar spoiler. Que daí os caras acham, uma das novas mutantes tinha morrido, e agora ela é gordona. E agora ela é gordona porque um gordão encarnou nela quando o Xavier matou ele num bar em Cuba. Ela tava em Cuba também? Ela não. Cara, é difícil pra engolir. Puta, difícil. Me parece que o Chris Claremont fez um negócio pra ser impactante. Meu Deus, é a fulaninha. Como que é o nome da fulaninha mesmo? Era a Karma, né? Isso. Meu Deus, é a Karma. Ó, e agora? Bom, agora é o seguinte, né? Quem poderá nos defender? Como é que eu livro a personagem depois? E daí, claro, ela tem o corpo gigantesco porque ela... Porque o cara comia muito. Aí quando o cara sai do corpo dela, ela volta a ser magrinha. Sério? É. Cara, é triste. É ruim. Deixa eu ver se ela volta a ser magrinha. Acho que ela volta. Ó. Aqui ela volta a ser magrinha. Ah, não. Ela não volta a ser magrinha. Não, é no plano mental, né, cara? No plano mental ela volta a ser magrinha. Tudo bem, desculpa. Eu tava pensando, pô. Não era... Ah, mas cara, é triste, cara. Puta, eu achei horrível. Eu achei muito ruim. Não é. Sério, esse aqui é bem bom. Esse aqui não é tanto. Esse aqui é bom a primeira parte. Lá com o lixão até que é legal. Apesar dessa cagada do cara ser um ar trepado, todo mundo não descobriu, óbvio. Mas... Cara, é que esse que é o foda pro Xavier, cara. Coisas de roteiro. Se você fizer... Se ele for tão bom quanto ele diz ser, não tem história. É? É o Superman. Superman e tal, assim. É. Né? Mas enfim... É legal? É. É legal pra caralho. Pô, é a arte do Bill. Olha isso! Tá, ok. A arte do cara é foda, velho. Pô! Mas é isso. É isso. Não esquecem de ir lá no It Club dia 15 de dezembro. Estaremos lá. Talvez esse programa já tenha ido ao ar. É, acho que já. Então nem nem... Porque é 15 de dezembro nesse daqui. Eu acho que vai na última semana de dezembro. É verdade. O que a gente pode desejar pra vocês é um Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E um Próspero Ano Novo. Não se preocupe que nós continuaremos aqui em 2019. Isso aí. Ou como diria um amigo meu, vai vir um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Um próximo Ano Novo. Adiós. Até mais amigos. Até a próxima. Tudo bom.